E foi lançado hoje o Núcleo de Inteligência Territorial, uma parceria entre o Ministério da Agricultura e a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O Núcleo de Inteligência Territorial vai permitir uma abordagem regionalizada da produção brasileira, usando como base dados captados até mesmo em tempo real. O desmatamento e o avanço da atividade agrícola também serão monitorados. A ideia é contribuir com inteligência para uma melhor formulação de política agrícola. Pensando no Ministério da Agricultura, a ideia é criar um pouco mais de capacidade aqui dentro do Ministério, para no momento da sua formulação da política agrícola que ele possa consultar um conjunto de informações sobre a geografia da produção, a geografia da dinâmica agrícola e aí utilizar o seu instrumento crédito rural para poder corrigir distorções, corrigir assimetrias, promover alguma vantagem comparativa que a gente possa ter no território.